Abertura 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 Dançar na Disney É com a número um Talent Tour Talent Tour Levando jovens talentosos para dançar na Disney, Universal e Orlando Mexic Dias de magia, diversão, lazer e aventura nos melhores parques de Orlando Fale conosco pelo telefone 24 98837 2222 Via WhatsApp ou Telegram Dançar na Disney é com Talent Tour A pioneira Visite dançarnadisney.com